Tipo... E os caras, sei lá, pô, quero ser Manager, tá ligado? Aí não tem curso Aí você tem que ser um cara desenrolado, essa é real Pra ser manager desenrolado É difícil, né, velho? Você pode ter uma experiência no mercado tradicional Alguma coisa e tal, sabe? Pode ser gerente, é Mas assim, é difícil, né, velho? Dou curso de Manager, Nicolau Eu dou curso de Manager, eu já fui Manager Eu poderia dar curso de Manager também, velho Aí, vamos fazer esse curso aí, Nicolau Você, o Kaique, pega mais um Manager Pega o Ericão ou o Vicenzo, tá ligado? O Ericão, o Vicenzo, pô, já era, é isso aí A gente bota aí, ó Curso de Manager, como ser babá de pro player Curso de Manager O que você tem que ensinar no curso de Manager? É que tem várias formas de ser Manager, né? Mas você pode ser uma babá Você pode ensinar o cara a fritar um ovo Cara, tem uma história agora, acabei de lembrar Nada a ver com o que a gente tá falando, mas enfim O robô, quando ele jogava na NTZ, Red Robô, você desmita se for mentira Mas eu tenho certeza que é verdade Porque eu não acho que mentiram sobre isso Falavam que você chegava a pedir Pra cortarem o seu bife de tão mimado Eita Os caras chegam O robô chegou novinho lá, né? Robô, pô, tinha 16, 17 anos, mano Caramba E o robôzinho pediu Eu fiquei impressionado que me contaram Que ele pedia pra cortar o bife dele Você é, né, velho? Vivência, vivências Então, é Manager Tem que fazer o que for preciso, né? E eu acho engraçado Olha onde o robô veio Olha onde ele foi parar, né, mano? O cara é um monstro hoje, tá ligado? Idas e vindas aí O que mais o Manager tem que saber fazer? Como evitar? O Nicoloff falou, ó Como evitar o seu jogador de ser cancelado Nossa Essa é fácil É só você falar Tenha bom senso Tá ligado? Ah, aí é PR, né, também, né? É, PR, PR, boa, boa Ah, inclusive Outra coisa que dá pra você estudar também É, jornalismo, PR Tá ligado? Rapaziada, se inscreve E dá o like aqui no canal de cortes E toda quarta-feira, às 7 horas, episódio novo, hein? Olha lá Olha lá Tchau.